Olá amigos, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. E hoje nós vamos estar fazendo o unboxing deste microfone de lapela aqui, o Boia BYM1. Segue aí! Assim que você abre a caixa, você percebe que tem aí nota fiscal e a caixinha contendo aí o microfone Boia BYM1. É uma caixinha com boa apresentação, passa uma boa impressão realmente esta caixa. A gente vê aqui atrás que tem um selo que é uma espécie de selo de originalidade. Enfim, a caixa é legal. Vamos continuar abrindo aqui então. Já abrindo a caixa a gente percebe que tem esta bolsa, parece que é uma bolsa, né? E vem junto também o manual de instruções. Vamos tirar então os demais acessórios da caixa. Tem o microfone, você tem essa caixa, ou essa bolsinha aqui para transporte, o que é bem legal. Numa olhada rápida do microfone, você percebe que ele tem um cabo longo aí, mais ou menos uns 6 metros. E também tem essa unidade de alimentação onde vai a bateria. E o microfone não vem nem com espuma, nem com clips, que vai estar nesse pequeno envelope plástico aqui, onde você tem a espuminha para abafar o vento, o clips para você prender o microfone na lapela, a bateria que você vai colocar na unidade de alimentação, que é esta que você está vendo aí, e um conector do tipo P2, P10, para você fazer a adaptação do seu microfone de lapela em mesas de som ou interface de áudio. Esse microfone já vem pronto para você utilizá-lo no seu smartphone, porque ele tem esse plug P2, que é do tipo TRRS, ou seja, é um plug de 3 sessões, você só pode ligar direto no seu smartphone. Se você quiser precisar ligar na câmera ou no gravador digital, você vai vir aqui na unidade de alimentação e escolher câmera. Ou então, você utiliza a opção off smartphone para ligar diretamente no seu smartphone. Para alimentar o microfone, você vai precisar abrir a unidade de alimentação e inserir a bateria da forma que eu estou demonstrando aí no vídeo. Então está aí o unboxing do microfone de lapela Boya BY-M1. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí no vídeo, deixe o seu like e não esqueçam de baixar o material gratuito do Conquista de Resultados que tem na capa do canal ou o link está na descrição. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!